Tudo bem por aí? Prontos para começar nossa aula de hoje? Hoje iremos continuar aprendendo sobre a arte na natureza e a sua importância para toda a vida e para a nossa arte. Na aula passada aprendemos que o girassol é nossa flor símbolo. Aprendemos também que vários artistas usam a beleza da natureza para criar suas belas obras. Entre eles, Van Gogh, que pintou várias obras com girassóis. Aprendemos também que o jardim é um local com várias flores. Veja esta imagem de um jardim de girassóis. Observem bastante a imagem do jardim de girassóis. Hoje iremos conhecer um pouco mais sobre as árvores da nossa cidade. Você já viu na nossa cidade uma árvore cheinha de flores? Pois é, eu já. Essa árvore é o IP. Ela existe em vários lugares. Nas praças, parques, ruas e moradias. Na primavera, o que é? Que é a estação das flores? O IP floresce e fica só flores. Observe os IPs florido. O IP amarelo, o IP roxo, o IP rosa, o IP branco. A natureza é linda, muito bela e todos que passam próximo ao pé do IP, param, para fotografar, filmar. A flor do IP encanta a todos com a sua beleza. Por isso a importância de plantar, não cortar as árvores, preservar, cuidar e não provocar queimadas. Você sabia que além da flor girassol, existe uma árvore símbolo do nosso estado do Tocantins? Veja, esta é a árvore fava de bolota. Esta árvore é tão comum no Tocantins que virou um dos símbolos do nosso estado. Em palmas, elas podem ser vistas nos canteiros, das avenidas e na praça dos girassóis. O nome pode ter vindo das flores, que chamam bastante atenção pelo seu formato esférico e pela cor avermelhada. A fava de bolota floresce entre os meses de agosto e outubro e dá frutos entre os meses de dezembro e março. Veja também a flor e o fruto da fava de bolota. Esta é a flor e este é o fruto da fava de bolota. Você já viu a fava de bolota? Você sabia que não comemos o seu fruto? O que você achou da flor? Parece um pompom? É redonda? Tem a forma de uma esfera? Parece uma bola? As árvores purificam o nosso ar, servem de alimentos. As árvores enfeitam o nosso ambiente. Elas também fornecem a sua madeira. Suas folhas servem de remédio. Então, crianças, ela é muito importante para a nossa vida e para a nossa arte. A partir do quadrado que vocês aprenderam na aula passada, nós vamos dobrar ao meio, bem certinho. Essa ponta vem aqui para cima, pega bem aqui no meio e essa outra pontinha para cima. Como eu prometi, estou ensinando a vocês a fazer a dobradura de uma flor. Aqui vocês podem estar desenhando o caule, as folhinhas, pintando se você não tiver o papel amarelo, na cor que você quiser. Também vou ensinar para vocês, além dessa flor, que com a mesma dobradura, nós podemos também estar fazendo uma borboletinha. Com a mesma dobradura, você vai pegar duas dobraduras do tamanho que você quiser fazer a borboletinha e vai colar aqui. Aqui você vai desenhar as anteninhas, aqui o corpinho da borboletinha, colorir. Com a mesma dobradura da flor tulipa aqui, você também vai conseguir fazer um peixinho. Esse peixinho é só você pegar a tulipa que está assim e virar o contrário. Aqui você vai ter um peixinho, as nadadeiras, aqui você coloca a boquinha, o olhinho. Não precisa ter papel colorido, você pode usar o papel que você tiver na sua casa. Gostaram? Prometi e cumpri. Crianças, por hoje é só. Respondas à atividade do nosso portal. Até a nossa próxima aula, com muita novidade. Beijos! Tchau, tchau!